Voltamos com Boa Tarde Sergipe ao vivo e agora eu vou falar de coisa boa, é sobre a promoção Mude de Vida. Tá precisando comprar uma casa nova pra dar mais conforto pra sua família? Com a promoção Mude de Vida você pode ganhar 250 mil reais. Pra participar é só ligar pro 99600100 e responder o máximo de perguntas que você conseguir. Quanto mais respostas, mais chances de levar. Você ainda pode faturar os 2 mil reais de hoje. 2 mil reais hoje, não é nada mal, hein? Você também vai concorrer ao sorteio de 15 mil reais que saem amanhã. Tá esperando o que? Ligue agora pro 99600100. É a sua chance de ganhar 250 mil reais. Promoção Mude de Vida, um mundo de prêmios pra você. Bom, vamos falar agora sobre o simpósio que discutirá esses assuntos no auditório do Tribunal de Contas de Sergipe. Entre os palestrantes virá para Sergipe o prefeito de São Paulo, João Dória, que vai abrir o simpósio realizado pelo Instituto Voz Brasil e pela empresa Mentes Livres, que oferece cursos de capacitação nas áreas de saúde e meio ambiente principalmente. O evento está recebendo todo o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e reunirá vários palestrantes, inclusive participação por meio de vídeo do Ministro de Desenvolvimento Social, Osmar Terra. A ONG Instituto Voz Brasil é presidida pelo advogado Rodrigo Vasco, que está aqui ao vivo passando essa tarde com a gente. Nós temos aqui várias participações de telespectadores que estão ligados aqui na programação. O Radames, do Conjunto João Alves, fala com a gente. Boa tarde, parabéns pelo programa e pelo tema de hoje, sobre dependentes químicos. Muito obrigada, quero mandar aí um alô para todo mundo no Conjunto João Alves. Tem também o Flávio Santana, que faz a segunda pergunta. Gostaria de saber qual o procedimento para lidar com o dependente químico em casa? Porque muitas vezes a família não sabe como lidar. Acho que o fisioterapeuta saberia dar uma orientação básica para esse telespectador, né? É, acho que é uma situação muito complexa. As famílias têm sofrido bastante justamente por essa falta de informação. Então, a gente tem tentado movimentar. Inclusive, temos aqui um quadro, dependência química, no programa do Barreta, tentando orientar as famílias, como proceder. Acho que o diálogo é o melhor caminho, né? Tentar conversar, tentar informar. Porque há uma grande alteração de humor, há uma alteração comportamental, há uma alteração na rotina de sono. Praticamente, é uma vida paralela. E muitas vezes as famílias não sabem como lidar, não estão preparadas, né? Exatamente, desestrutura a família inteira. Embora sejam uma ou duas pessoas que têm um problema com álcool ou droga na família, envolve a família inteira e passa a ser uma doença familiar. Então, a família também precisa de cuidado, precisa de orientação. E a gente orienta que busque ajuda profissional. Acho que a gente viu a ação da igreja, é importantíssima. A espiritualidade é muito importante, mas a dependência química é uma doença, uma doença crônica. E para isso, ela precisa de tratamento. E para isso que estão os médicos, os psicólogos, né? Para poder orientar a família nesse momento tão difícil. Verdade. A gente tem pergunta para o Rodrigo. Quais documentos necessários para solicitar o LOAS? E o que deve ser feito quando dá negativa no INSS? Os documentos necessários são aqueles básicos, né? Relatório médico que comprove o estado do paciente, né? Nesse caso, não vai precisar outros exames mais específicos, mas um relatório de um psiquiatra é muito importante. Os de praxe, identidade, CPF, comprovante de residência, dá entrada no INSS. A negativa, se houver negativa e realmente houver o direito do paciente de obter esse direito, né? Esse serviço da Previdência Social, ele vai ter que procurar um advogado da confiança dele ou então a defensoria pública. Entendi. Tem mais participações aqui de telespectadores que relatam e compartilham com a gente as suas experiências. Aqui fala o seguinte, tem uma vizinha que tem um neto que usa drogas. Ele chega até a ameaçar o avô para pedir dinheiro, justamente para alimentar essa dependência. E mora no bairro Cirurgia, essa telespectadora que falou. Inclusive fala, ela é uma senhora idosa, pela idade que ela tem, merece descansar e não está passando pelo que está passando. Aí é um outro problema, né? Porque quando se trata de pessoa idosa, é que mais difícil saber lidar justamente com esse neto. E por causa da dependência, essa busca pelo dinheiro para alimentar aquilo que o organismo já está acostumado, né? Exato. É isso que a droga faz. Exatamente. É uma situação muito grave, inclusive. Por se tratar de idoso, certamente com agressão, seja física, seja psicológica, é crime. E é complicado a gente separar uma situação dessa, que é um problema de saúde, é um problema mental, né? Para um problema de violência e aí a gente precisa do suporte da polícia, né? Ou se tiver através de um, por causa de um surto psicótico, algum problema psiquiátrico, acionar o SAMU para que essa pessoa possa receber o atendimento emergencial e encaminhado para o serviço mais adequado. Mas é um assunto muito, é uma situação muito grave e que acontece muito aqui no nosso estado. É verdade, muito. A gente está recebendo uma série de mensagens, de pessoas compartilhando, família, o quanto sofrem com isso. Uma pena que pelo tempo do programa não vai ler tudo, mas a gente continua com eles. Eu vou chamar agora rapidinho, mudando um pouco de assunto. Vamos falar sobre saúde. A dança desafia a mente e estimula a conectividade do cérebro. E no polidense, então, não é diferente. O desafio é dobrado. A jornalista Gilmara Gonçalves topou o desafio e vai mostrar tudo para a gente agora. Vida Fitness. Oferecimento. Florlin Fashion Fitness. Coleção Metamorfose 2018. Vocês estão me vendo aqui nessa barra, né? Já pode imaginar que eu estou aonde? Em um estúdio de polidense. Mas, olha, não vou fazer, não, porque a pessoa de tabanada aqui, certamente iria levar muitas quedas. Mas, para levar a informação para vocês, eu convidei, olha, uma professora e uma aluna nota 10. Vem para cá, meninas. É a Karine Ribeiro e a Juliana. Karine, que está no polidense aí há quatro anos, hoje já dá aula. Karine, por que polidense? Então, eu conheci o poli há quatro anos. Uma amiga minha, Fernanda, ela quem começou, ela quem trouxe o poli aqui para Aracaju, ela começou a dar aula, numa garagem na casa dela, uma coisa bem simples. E aí eu fui me apaixonando. Com uns dois anos de prática, eu vi que era aquilo que eu queria para a minha vida. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz um curso com a Vanessa Costa, que é a presidenta da Federação Brasileira de Polidense, e comecei a dar aula. Pronto, uma vez habilitada, começou a dar aula. Agora me conta, existe um certo preconceito aí ainda com relação ao polidense. É um esporte sensual, que trabalha toda a sensualidade feminina. E eu acho que porque veio das boates, né? Como é que é isso, Karine? Você acha que ainda existe? Ainda existe, sim, um preconceito. Mas a gente percebe que está mudando, assim, que as pessoas estão vendo mesmo que o poli pode ser esporte. Existe também uma vertente mais sensual, que também é bem legal de se trabalhar, porque trabalha muito a autoestima da mulher. Mas existe o poli esporte. Tem gente que faz apenas para tonificar o corpo, para fazer uma atividade física mesmo. Então, assim, existe preconceito, mas eu sinto que tem diminuído bastante. Tem sido quebrado, né? E aí, Juliana, qual foi a vertente que te trouxe aí para o poli? Foi isso que a Karine falou? Foi isso mesmo. Eu estava em busca de alguma atividade que pudesse trabalhar o meu corpo, né? Porque eu já fazia academia e aí eu estava um pouco enjoada. Então, queria fazer uma outra atividade diferente que pudesse trabalhar também a força, né? E tonificar o corpo, né? E aí eu encontrei o poli. O poli foi a grande sacada. Quatro meses no poli, o que é que mudou aí no corpite? A gente ganha mais força e também percebi a flexibilidade, né? Porque a gente também trabalha a flexibilidade. Então, eu estou achando o máximo. Força, flexibilidade, o que é que mais trabalha no corpo polidense, Karine? É, o polidense é uma atividade completa. Além de tonificar os músculos e melhorar bastante a flexibilidade, a gente trabalha muito coordenação motora, expressão corporal. Porque além de esporte, ele pode ser uma dança. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar aqui. Olha, ela falou o meu ponto fraco, gente. Coordenação motora. E eu, olha, sabida toda, já vim com a roupa inadequada pra não correr o risco. Por que tem que ser assim, menina, shortinho? Por que tem que ser esse tipo de look, Karine? Então, a gente precisa que a pele tenha uma aderência maior com a barra, né? Então, quanto menos trajes a gente conseguir usar, um top, um short, é o ideal pra fazer a aula. Porque a gente precisa realmente essa aderência do corpo na barra. Aderir à pele pra segurar mais, né? Então, a gente fica mais sensual, mais bonita. E eu, olha, tô livre. Então, olha, com vocês, Juliana e Karine, arrasando aí no polidense. E eu vou ficar que nem você, só de espectadora. Vamos lá, meninas, com vocês. Tá vendo aí? Além de trabalhar a flexibilidade e a força, o polidense trabalha a autoestima de nós, mulheres. Agora, eu tenho certeza que você ficou com vontade também, assim como eu. Então, olha, no apagar das câmeras, eu vou me aventurar. E você, vem pra cá, vem fazer polidense. Tchau! Obrigada, Gilmar. E a gente segue agora falando sobre saúde pública. A gente falou sobre políticas públicas, drogas, os direitos dos dependentes químicos hoje. E o Rodrigo tá aqui comigo, ao lado aqui do nosso telão, pra falar um pouco sobre a programação, né, Rodrigo? Exato. Eu quero chamar logo a atenção do telespectador, pela entrada, né, a gente vai fazer uma entrada com 800 gramas de leite em pó, né, é imprecedível que a pessoa aqui faça a sua inscrição pelo site do Tribunal de Contas. É muito fácil, é só entrar no site do Tribunal de Contas, www.tce.se.gov.br barra ecojan e faz lá a sua inscrição gratuita e leva no dia os 800 gramas de leite em pó. Que serão revertidos pra instituições beneficentes. Olha aí que trabalho bacana, muito bom. Exato. Aí tem a abertura, formação da mesa. Pela manhã, nós vamos ter o prefeito de São Paulo, João Dória, que vai fazer a sua palestra às 9 horas da manhã. Nós temos o credenciamento às 8, formação da mesa às 8 e meia, né, ele vai conceder, vai doar para Sergipe um arquivo, né, de fotos de Aracaju de Sergipe ao presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa. Vai ser muito interessante isso aqui, né. Às 10 horas nós temos uma primeira formação de mesa com a psicóloga Leda Maria Moisés, né, e a doutora Maria Tereza Azevedo Barreto. A gente tem um minutinho, vamos apressar só um pouquinho. Nós temos depois uma mesa comigo e o delegado Oswaldo Rezende, na parte da tarde. Vamos passar aqui o próximo slide. Nós temos o ministro Osmar Terra, vamos ter também às 14h10 um debate com o Juliano, que é da Federação das Comunidades Terapêuticas, né, com o Jorge Gomides, que eles vão falar sobre as comunidades. Nós vamos ter também às 15h50 o Clóvis Eduardo Benevides, que é o diretor da Senado, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. E, encerrando, nós vamos ter o Ronaldo Luiz Riceto, que é da Coordenadoria de Políticas Públicas da cidade de São Paulo. Maravilha! Um evento que merece toda a atenção da sociedade, para que a gente se discuta e que Sergi possa evoluir no quesito política pública de atendimento à saúde para dependentes químicos. Muito obrigada, Rodrigo Vazzo, por sua participação. Agradeço também ao Jorge, que participou durante todo o programa com a gente, e a você, que sempre nos presenteia com a sua audiência. Espero vocês amanhã, ao vivo, com mais Boa Tarde Sergipe. Tchau, tchau!